Lembrar que não tem milagre, que não tem fórmula mágica. Quem tem que fazer o bebê dormir direito somos nós. Então, o bebê nasce sem dificuldade para dormir. A gente que acaba com o passado dos dias criando esses hábitos e dificultando a vida dos pequenos. Então, acho que o primeiro passo para a gente conversar é sobre quais são as necessidades de sono do bebê. Como é que é o sono do bebê? Qual é o ritmo de sono do bebê? Isso é importante porque se você entender um pouco das necessidades do bebê e de como é o ritmo de sono do bebê, acho que a gente vai conseguir conduzir nosso papo um pouquinho mais fácil. Então, a primeira coisa para a gente falar é quanto tempo o bebê precisa dormir ou costuma dormir nessa fase inicial. Então, o tempo de sono do recém-nascido, ou seja, do bebê durante esse primeiro mês de vida é em torno de 16 a 20 horas. É muita coisa. O bebê precisa dormir a maior parte do dia. Então, a gente precisa tentar transformar o ambiente que ele está no mais tranquilo possível para que ele atinja essa nossa meta de 16 a 20 horas por dia. Normalmente, 8 a 9 horas durante o dia e o restante no período da noite. E aí, como a gente vai conseguir fazer isso? Com o ambiente tranquilo e eu vou falar um pouquinho mais para vocês daqui a pouquinho. Outra coisa muito importante é entender como é que é o ritmo de sono do bebê. Então, normalmente o adulto, quando descansa, ele atinge a fase mais profunda do sono, que a gente chama de fase REM, que o olho movimenta de maneira rápida, essa fase no adulto é um pouco mais longa. No bebê, essa fase é curta. Então, o bebê faz ciclos de sono curtos. Então, ele costuma superficializar várias vezes o sono ao longo do dia e também ao longo da noite. E por que isso é importante? Porque se ele estiver num ambiente mais agitado, mais barulhento, cada vez que ele superficializar o sono, ele pode acordar. E isso é muito ruim, porque ele não vai dormir esse período que a gente deseja, que a gente espera que ele durma para poder estar descansado, para poder ter um sono restaurador e para poder ficar tranquilo. Então, certamente um bebê que não dorme tão bem vai ser um bebê mais irritado ao longo do dia. Vai ser um bebê que vai chorar mais e muitas vezes confunde um pouco sobre fome, dor de barriga. Então, ajustar o sono do bebê é muito importante nessa etapa inicial para que a gente consiga conduzir mamadas mais bacanas, mamadas mais bem feitas e que todo mundo consiga descansar melhor. Outra coisa importante quando a gente fala de sono, eu digo que eu vou dar dicas para vocês, eu vou dar algumas orientações. Mas acho bacana que cada um faça e cada um tenha em mente que a gente vai fazer o que achar melhor ou o que julgar importante para a vida de vocês. Eu acho muito importante que a família esteja em harmonia e acho que não tem nada pior do que sono e cansaço para que o ambiente em que essa criança vai estar seja conturbado, seja irritado, não só da criança, mas dos pais também. Então, se você estiver descansando bem, o bebê certamente vai dormir melhor e vice-versa, ou seja, o binômio tem que funcionar bem. Então, acho importante que às vezes a gente conversa com as gestantes e com as mães e elas falam não, mas eu quero que o meu filho durma no colo, eu quero que o meu filho durma do jeito que eu quiser porque o filho é meu. Justíssimo. O que eu quero fazer hoje é trazer informações técnicas, informações simples para ajudar vocês. Então, para quem quiser fazer o bebê dormir sozinho e quem quiser e achar como eu acho que um bebê que dorme melhor é um bebê mais saudável, a gente vai tentar seguir um pouco do que eu vou falar hoje. Então, acho que o primeiro ponto para a gente conversar sobre dormir no berço é falar sobre a segurança. A gente já fez alguns vídeos, a gente já falou sobre morte súbito, mas eu vou falar rapidamente dos itens principais de segurança. Então, eu quero o bebê dormindo no berço. Barriga para cima, um ambiente tranquilo, com temperatura agradável, o colchão deve ter uma densidade mais para dura, sem nenhum objeto dentro do berço, o bebê sempre com os braços livres e acompanhado. Esses são os principais itens de segurança para a gente fornecer para o bebê. Então, eu consegui fazer a leitura dos sinais de sono, eu peguei o meu filho, eu acolhi e levei ele para o quarto, que eu gostaria muito que eles já fossem treinados ou que eles fossem ensinados a dormir no berço. É muito gostoso pegar o filho no colo, é muito gostoso acalentar, eu quero que vocês façam muito isso. Então, algumas pessoas que criticam a gente colocar o bebê no berço para dormir, dizem que, ah, mas você não vai acalentar, você não vai acolher, você não vai beijar. Não, você vai fazer tudo isso. Então, terminou a mamada, coloca o bebê para rotar. Se ele dormiu, leva para o berço. Nessa etapa inicial, o bebê vai fazer isso. Normalmente, o bebê vai mamar, arrotar e descansar, para a gente tentar atingir essas 16 horas de sono que a gente conversou. Então, a hora que ele dormiu, leva para o berço. Durante as primeiras três semanas, vai ser essa mais ou menos a rotina de vocês. O bebê vai mamar, vai arrotar e vai descansar. É normal ele reclamar, resmungar, fazer barulho, gemer. Isso faz parte desse processo inicial de adaptação do bebê. Isso não significa que ele deve ficar no colo, chacoalhando, balançando para parar de fazer barulho. Às vezes, ele está só se preparando para soltar um pum, ele está só se preparando para arrotar, ou ele está só se preparando para evacuar, para fazer cocô. E aí, você fica chacoalhando e vai começar a criar esse hábito de só dormir no balanço, que não acho interessante. A ideia é que ele se acostume a dormir, como a gente falou anteriormente, no berço. Então, mamou, arrotou, vamos colocar no berço. Depois de um período, e habitualmente esse período são as primeiras três semanas, o bebê vai começar a ficar um pouco acordado depois da mamada. Então, ele mama e vai ficar desperto. Ele mama e vai ficar com os olhos abertos. Essa é a hora de interagir. Essa é a hora de conversar. Essa é a hora de colocar ele no tapetinho com os brinquedinhos. Essa é a hora de colocar ele na cadeirinha. Essa é a hora de fazer massagem. de colocá-lo de barriga para baixo, para ele começar a fortalecer o pescoço. Então, esse é o momento da ginástica. Esse é o momento da atividade, da interação do bebê. Nessa etapa inicial, é um momento curto. Normalmente, ele vai durar 10, 15, se muito 20 minutos. E é importante que você esteja bem atento aos sinais, porque eu quero que vocês observem os sinais, como eu disse, de sono, para que na hora que ele dê o primeiro sinal, pegá-lo, acolher, beijar, cheirar, como eu falei, mas já levá-lo para o ambiente mais tranquilo possível, que deve ser o quarto. Acolheu? Acalmou? Coloca ele no berço e sai. E se ele chorar, você vai pegá-lo novamente, vai fazer esse processo até que ele fique tranquilo e se sinta seguro no berço. Então, a gente que cria essa insegurança para o bebê, se vocês conseguirem criar essa rotina e esse hábito, o bebê vai, desde o início, aprender a dormir sozinho, que é um detalhe super importante. Então, se a gente conseguir ensinar o bebê, desde o início, a reconhecer o berço como sendo o espaço de tranquilidade e de sono dele, e não precisar de nenhum gatilho de sono, de nenhum estímulo específico para que ele consiga pegar no sono, vai ser um bebê que vai ter muito mais facilidade em dormir. E mais importante, quando ele superficializar o sono nesses ciclos que eu falei para vocês, que o bebê faz naturalmente, ele vai ser capaz de dormir sozinho. Música Música Legenda por Sônia Ruberti